Mais um roubo à residência registrado em Sorriso, desta vez na madrugada de sábado para domingo, no bairro Porto Alegre. Segundo informações, a vítima e a família estavam em casa quando uma pessoa não identificada começou a bater no portão insistentemente. Isso era por volta de uma e meia da madrugada. Após um período, a vítima foi verificar de quem se tratava. Momento esse em que foi rendido pelo suspeito. O criminoso pediu dinheiro e como a vítima tinha apenas a quantia de 100 reais, o criminoso não satisfeito acabou levando o veículo. Por volta das 1h30, mais ou menos, já na madrugada de hoje, nós fomos acionados ali na rua Barechal Cândido Rondon, no bairro Porto Alegre. Segundo o casal, estava dormindo quando escutou uma pessoa batendo com uma pedra na porta que é de brindex. Ele, assustado, saiu por lá de fora e foi rendido por essa pessoa, que tinha a característica de usuário de droga. Parece que estava drogado, segundo ele, um cara mal vestido. E ele roubou 100 reais dele e levou também seu veículo, um veículo Onix. Agora, já no amanhecer, nós fomos acionados que esse veículo estaria abandonado lá no bairro Jardim Carolina. A guarnição é composta lá pelo sargento Alexandre, foi no local e fez o recolhimento do veículo e devolveu aí para seu proprietário.